Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Residente Cast. Eu sou Tatiana Calado, eu sou residente de dermatologia do Hospital Emip, aqui do Pernambuco, e vamos continuar com a nossa segunda temporada muito especial. A gente trouxe dois residentes aqui incríveis, e o nosso objetivo aqui é justamente trazer residentes que vão contar as suas histórias de vida, suas decisões, seus perrengues também que foram enfrentados até chegar na tão sonhada vaga de residência médica, e para ajudar você também que está aí do outro lado, que está vivendo esse momento, que está se preparando para as provas de residência médica, que está pensando em qual especialidade vai seguir, como chegar até lá, e vai com certeza ajudar muito vocês aí do outro lado. E estamos hoje com Gabriel Moraes e Augusto Maranhão, residente de Clínica Médica. Menino, se apresente, por favor, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Pode ser aproveitado. Meu nome é Augusto, eu sou residente de Clínica Médica do Real Instituto Português atualmente, a gente conversa mais de uma hora, e agradecer a oportunidade por estar aqui, mas esse é um papo melhor que a gente vai ter hoje. Com certeza. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo momento e por poder compartilhar aqui um pouco da nossa experiência com vocês. Eu sou Gabriel Moraes, eu tenho 28 anos, formado na Universidade de Pernambuco e Augusto Fomos da mesma turma, da turma 105. Atualmente eu sou R2 de Clínica Médica do Real Instituto Português. Pois é, uma dupla aqui afiada, né? Amigos, desde o tempo da faculdade e agora também juntos na residência médica, um R1, um R2, então vai ter muita história para contar aí até chegar agora. Queria começar, meninos, perguntando para vocês, como é que foi, como vocês já conviviam desde lá da faculdade? Como é que foi a história da residência médica? Para vocês, sempre foi uma escolha fazer residência médica logo após se formar, né? Ou quando foi que isso bateu, assim, a realidade, né? Preciso ser residente. Bem, a gente tinha pensamentos muito parecidos, né? Principalmente quando começou o internato, a gente via que era muito difícil conciliar o internato e a prova de residência, e isso é um desafio para todo mundo que está nesse momento de preparação atual. E a gente tomou a decisão de focar no internato, assim, eu tomei essa decisão, o Gabriel também, com cada um com seus motivos. Também eu queria trabalhar um ano também para ter um pouco mais de experiência, entrar na residência um pouco mais, um pouco mais de mão, na medicina mesmo, na prática. E aí optei por, em 2021, quando a gente se formou, e não fazer a prova da residência nesse momento. Logo de primeira, né? Logo de cara, certo. Mas a residência médica já era uma decisão feita. Isso. Era uma certeza que eu iria fazer, mas não era aquele momento, não era o meu momento de fazer a residência. Sim. Mas, ano passado, no caso, foi o momento que eu disse, não, ano que vem eu tenho que ser residente. A vida de plantão já deu para mim, assim, está na hora de crescer. Dá um step a mais na carreira. Exato. E você, Gabriel? Conta aí para a gente. Eu acho que a gente tem um pensamento muito parecido, assim, como Augusto falou, mas eu acho que a residência médica, ela é fundamental para o método hoje em dia, no passado também. Mas, na faculdade, a gente se forma como generalista, né? Durante seis anos. É mais uma coxa de retalhos, né? Você vai passando por várias grandes áreas da medicina. Você aprende um pouco de pediatria, um pouco de clínica médica, medicina e família, cirurgia, GO. Mas, você precisa ter um campo de atuação em que você se dedique melhor àquele campo, porque a medicina é muito ampla, né? Sim. Então, acho que a gente tem que se especializar em alguma coisa até para poder ter um nicho de atuação e uma área que você estude mais. Mesmo que a clínica médica é uma área muito ampla, né? A gente estuda pneu, cardio, gastro, várias outras especialidades. Sim. Mas, até para você dar uma qualidade de atendimento para o seu paciente, acho que a especialização está aí para isso. Para isso, né? E por que clínica médica? Quando foi que a clínica médica, de fato, surgiu na vida de vocês? Pois é, é uma boa pergunta. Eu entrei na faculdade achando que queria cirurgia até fim. É mesmo? Foi. Conta aí, conta aí, Augusto. Um mistério assim, mas eu achava que queria cirurgia. Sim. Eu, inclusive, fiz um estágio de cirurgia pela IFMSA. Sim, sim. Foi um mês. Para outro país. Eu fui para o Paraguai, vagas remanescentes. Nossa, eu lembro desse projeto sim. A viagem foi melhor do que o estágio, na verdade. Mas foi durante o curso que eu fui, literalmente, me apaixonando pela investigação diagnóstica, pelo tratamento. E eu via muito isso na clínica médica. Sempre fui muito do caqueado mesmo. Eu gostava do perfil investigativo, gostava do perfil do tratamento, de ser um médico assistente. Eu gostava desse dia a dia, dessa rotina. E aí, terminei que a clínica médica me abraçou, assim, principalmente no internato. E aí, foi isso mesmo. E tanto é que passei dois anos trabalhando e ainda, certo que eu queria a clínica. Então, nunca foi outra, sei lá, outra especialidade de abrir os olhos. Eu fui bem versátil, assim, né? Na faculdade. Pensei em cirurgia, fiz um estágio de cirurgia. Aí, fiz a liga de psiquiatria. Eu e o Gabriel, até. Sim. Depois, aí fui para a liga de endócrino. Aí, fui afunilando e terminei na clínica médica. Entendi. E feliz com a escolha. Sim. E você, e você, Gabriel? Eu acho que esse é o perfil de quem faz clínica médica, né? Você acaba passando pela faculdade. E gostando de tudo que veio, assim. Inclusive, cirurgia, né? Muitas vezes. Inclusive, cirurgia. Você não consegue escolher. A gente escolheu rodar a cirurgia, né? No ano da pandemia, a gente continuou o nosso internato. Sim. Para rodar a cirurgia geral, rodar o opcional em cirurgia torácica, eu rodei. Rodar a ginecologia obstetrícia. Eu acho que o clínico, ele sempre é uma jornada de aprendizagem, assim. Ele sempre é uma pessoa que gosta muito de estar estudando. E de ver o paciente como um todo, assim. Como cada órgão influencia no contexto para abordagem completa do paciente. Mas tu sempre pensou em clínica médica? Uma época, a gente fundou a Liga de Psiquiatria da faculdade. Do lado da Universidade de Pernambuco. Sim. E a gente se envolveu em alguns projetos de psiquiatria. Sim. E eu ainda acho uma área fantástica, assim. Por um momento, acho que uns dois anos, eu queria fazer psiquiatria. Mas sempre o que eu gostava mais era a anamnese, o exame físico, exames de imagem, investigação. Pacientes difíceis de conduzir, pacientes complexos. E como eu gosto também de ser o médico assistente do paciente. Sim. Acho que a clínica médica é muito... O coordenador do cuidado. O coordenador do cuidado. Acho que esse é o principal papel do clínico no ambiente hospitalar e ambulatorial. A coordenação do cuidado. Porque a gente tem muito isso na medicina de família e comunidade. Que é um clínico da família. Exato. E eu acho que isso é o que eu gostava mais e acabei decidindo por clínica médica. Maravilha. E aí, quando chegou, bateu a realidade de que, tá, eu vou ser residente. Quero ser residente, mas para isso tem uma prova, né? Como é que eu vou me preparar para essa prova? Durante o internato, como é que vocês decidiram? Eu gostava falando que decidiu, assim, trabalhar de fato, né? Mas vocês já atinaram. Não, eu preciso começar a estudar desde já para essa prova. Como é que foi esse começo de preparação? Bem, no internato, eu praticamente segui o efeito manada, assim, né? Estava todo mundo fazendo cursinho preparatório. Vou me inscrever também, porque é residência. Mas eu paguei o curso, né? Eu não fiz o curso. A realidade foi essa. E aí, eu simplesmente não consegui conciliar a minha vida para um estudo para residência e para o internato. E aí, também, eu pensava em fazer residência em São Paulo. Então, eu queria trabalhar um ano, fazer uma reserva de emergência, até para me sustentar, caso eu fosse realmente para São Paulo. Então, assim, juntou muita coisa e eu terminei realmente nem pensando em prova no internato, assim. Eu ainda tentei ler a apostila, fazer algumas questões. Acho que se juntar todas as questões que eu fiz nos dois anos no internato, não dá uma prova. E você, Gabriel? No quinto ano, a gente seguiu... Todos os nossos amigos iam fazer um curso preparatório. E a gente acabou seguindo também. O que eu achei bom, porque dá uma boa base para aquilo que a faculdade não entrega para a gente, assim. Em muitas coisas, cada faculdade tem pontos fortes e fracos. E acho que o cursinho complementa uma bagagem teórica que a gente não tinha aplicado à clínica. E no sexto ano foi que eu decidi que eu não queria fazer a prova de residência no final do ano. Continuei fazendo o cursinho, mas no metade do ano, assim, eu abandonei praticamente. E decidi que eu queria trabalhar mais um ano. Entendi. Eu pensava em fazer prova em São Paulo e sabia que lá o custo de vida é muito caro. E queria passar um primeiro ano de residência dando menos plantão, tendo uma reserva financeira melhor. E aí eu decidi por trabalhar mais um ano, assim. Até para ter mais experiência, para entrar na residência mais experiente. Mais experiente, né? Esses dois motivos, assim. Então, vocês também estavam caminhando até nas decisões muito alinhadas um com o outro, né? A gente começava com vários cafezinhos, né? Vários cafezinhos. A gente começou bastante. Perfeito. Então, vocês se formaram e aí foram para o primeiro ano de preparação, de fato. Isso. Né? Aí, como é que foi essa decisão? Assim, porque a gente, quando se forma, né? Tem que conciliar agora. Não, primeiro, vamos lá, trabalhar, vamos se jogar. Está ávido ali por querer trabalhar, por querer ganhar dinheiro, por querer fazer uma reserva. E, além disso, tem a questão da prova, né? Da preparação. Como é que foi para vocês? Que eu acho que já foi diferente, né? Que a gente sabe que foi diferente. Quero saber justamente essas diferenças, assim, desse primeiro ano. É. No primeiro ano, logo quando eu comecei a trabalhar, as oportunidades foram surgindo, né? A gente se formou no meio da pandemia. Então, assim, era outubro de 2021. Estava no boom do Covid ainda. E aí, as oportunidades de trabalho surgiram e era difícil dizer não. Sim. Era difícil dizer não. Você atendia até para você criar um networking, assim, sabe? Sim. E aí, ia dizendo sim, assumindo compromisso e para se desvincular disso, para se preparar para a prova de residência, terminou que foi tarde demais, pelo menos para mim. Sim. Eu consegui estabelecer minha rotina muito tarde, no primeiro ano. E aí, quando eu vi, eu já estava, já tinha um milhão de aulas atrasadas, não tinha feito as questões. Gente, então, assim, eu realmente me perdi no meu principal foco. Eu sempre tinha um foco da prova da residência. Mas minha rotina não acompanhou esse meu objetivo maior. Sim. E aí, quando chegou, no meio do ano, não, aqui vai ser difícil. E isso foi se refletindo nos simulados e se refletiu, de certa forma, nas provas. Augusto, tu ficou, de certa forma, um pouco frustrado por, sabe, não ter conciliado? Ou você, assim, se olhou para o processo e fez, não, ok, tem mais um ano, vou tentar. Ou você passou por um momento difícil ali? Pois é. Ocorreu a frustração, naturalmente. E isso foi bom, porque fez eu ter mais foco no ano seguinte. Perfeito. Mas eu não achei de todo mal, porque eu também trabalhava e gostava de trabalhar nos locais onde eu tinha vindo. Um local foi um local que eu fui interno, continuo até hoje. Então, assim, eu tinha um bom vínculo com a equipe, eu tinha um bom vínculo com as pessoas com quem eu trabalhava. Devia estar aprendendo muito também, né? A prática. Eu estava aprendendo muito, estava crescendo muito. Então, assim, teve a frustração de não passar e teve a ansiedade de eu ver todos os meus outros amigos já na residência, alguns poucos, comigo, assim, que viraram minha parceria de estudo também. E aí, a ansiedade batia. Então, assim, o segundo ano foi bem difícil nesse sentido, para manter a cabeça sã, fazendo as coisas. Mas o primeiro ano serviu de aprendizado para eu não repetir os mesmos erros para o segundo ano. Perfeito. Então, foi muito bom também. E eu terminei conhecendo muita gente também. Sim, sim. Alguns dos meus R iguais foram meus doutorandos. Ah, massa. E eu fui, alguns dos meus R2 rodaram comigo na UTI, quando eu estava de plantão. Então, assim, eu já conheci muita gente, criei um bom vínculo com muita gente. Então, assim, não foi um ano perdido, não. Foi um ano que terminou vindo aí com vários pontos positivos. E você, Gabriel, como é que foi esse primeiro ano aí de estudo, né? No sexto ano, eu já tinha essa certeza que eu queria trabalhar mais um ano, né? E quando chegou o ano de trabalho, eu já sabia que eu tinha... A gente se formou no meio de 2021, ali, de setembro para outubro. E acho que nos meses de setembro até janeiro, a gente... Eu fui uma carga horária maior de trabalho. Trabalhava em curso de saúde, em uma cidade no interior. E a gente trabalhou junto em UTIs também. Sim. Que era o que a gente sempre queria, assim. Mas eu já tinha certeza que no ano que vinha, eu já tinha que me organizar, reduzir carga horária. Então, eu já fui pensando em como reduzir a carga horária para focar mais nos estudos. Sim. Então, era uma carga horária mais baseada em plantões. Eu tentava fazer dois, três plantões semanais. Tá. 24, 36 horas de trabalho. 24, 36 horas de trabalho. No início, você não consegue, né? Até você se estabelecer nos vínculos. Acho que você vai aumentando sua carga horária e diminuindo. Mas eu acho que o ideal, assim... A gente vai falar um pouco da experiência dele no segundo ano também. Mas é em torno de 24, 36 horas de plantão. Foi o que eu consegui me dedicar mais aos estudos. Estar descansado, fazer atividade física também, que é muito importante. Justo. Trabalhar e juntar para ter uma reserva financeira. Acho que você não aumentar tanto os seus gastos também é fundamental, assim. Para você precisar trabalhar menos. Exatamente. Porque não adianta, né? A gente querer, sei lá, vamos dizer... Vou diminuir minha carga horária só no segundo semestre. Mas enquanto no primeiro está acumulando dívida e compromissos financeiros... Quando você precisar realmente reduzir sua carga horária para estudar, muitas vezes você não vai conseguir, né? Porque você acumulou alguns débitos aí que você vai precisar ter esse compromisso. Tanto que no segundo semestre eu trabalhava 12 horas, 24 horas, assim. Reduziu ainda mais, né? Reduziu ainda mais. Então você tem que ter preparo para isso durante o ano para conseguir fazer isso. Exato. Tem que estar tudo bem pensado, né? E o que é que tu acha, Gabriel? Que foi o teu ponto forte, assim, da tua preparação? Eu acho que é uma rotina diária de estudos, basicamente, assim. No quinto e no sexto ano eu estudava muito, ver a videoaula, ler toda a postila, grifar, fazer resumo e fazia pouca questão. Já no ano preparatório eu fazia cerca de 100 questões por dia e fazia um estudo mais baseado em questões. E tentava estudar um pouquinho todo dia. Mesmo que chegasse de noite, cansado, o máximo que eu conseguisse ali à noite de estudar já era um ponto positivo. Então acho que quando eu comecei a criar uma rotina de fazer provas na íntegra, fazer revisões seriadas, fazer questões todos os dias, aí que as notas iam aumentando, assim, ao longo do ano. Entendi. E isso foi teu ponto forte, assim, né? Da preparação. A constância em fazer questões. Acho que foi o principal ponto. E o senhor? Pois é. Eu, as coisas começaram a dar certo, principalmente em termos de percentual de acerto mesmo, quando eu comecei a estabelecer metas e metrificar o que eu estava fazendo. E eu já tinha uma rotina muito bem consolidada. Eu comecei a trabalhar aqueles dias fixos e não mudava. Eu já estava com os meus vínculos fixos já de emprego. Então eu não pegava plantão extra. Eu já estava bem... Muito bem organizada na minha rotina. Ficou com 24 e tem 6 horas também. 24. Fiquei com 24, foi. No máximo em janeiro, fevereiro, eu peguei um extra ali, acolá, mas muito pouco. E quando eu comecei a metrificar o quanto eu estava fazendo, estabelecer metas semanais para mim do que eu deveria fazer, isso começou a entrar como uma prioridade para mim, sabe? Então os plantões ficaram totalmente do lado. Foi até engraçado porque o plantão era o momento que eu me revigorava, porque eu saía da minha rotina. Interessante, né? Porque era tanta questão, tanta coisa que eu saía... Quando eu ia para o plantão, eu falo, um plantão para mudar um pouco essa... Gostei, gostei dessa estratégia. Gostei disso também. Porque a gente sempre gostou de UTI, de emergência, assim, e a gente aprendia. É porque não era difícil para o plantão, né? É, assim... Eu estou entendendo. O plantão era difícil, mas a gente gostava dele. Exato, não era aquele aperreio, assim, que você fica pensando um dia, meu Deus, amanhã tem plantão, amanhã tem plantão. Não era tanto assim. Não, não era isso. Era um ambiente bom de trabalho, né? Pois é, o plantão era pesado, sempre foi, ainda é, mas era um ambiente bom de se trabalhar. E a gente estava aprendendo, né? A gente estava com pessoas que foram nossas referências quando éramos doutorando, e a gente agora estava como plantonista de UTI. Trabalhando ao lado, né? Ao lado deles e aprendendo a cada dia, assim. Eu acho que a gente buscou trabalhos em que você tinha o aprendizado continuado. Exato. A gente não trabalhava, tinha suporte, tinha uma diária presente, tinha pessoas mais experientes com você do lado, e a gente crescia como médico para também estar na residência melhor. Perfeito, perfeito. Eu acho que procurei lugares que tenham esse perfil. Isso. Exato. E aí, falando das metas, me explica. O que é que mudou, assim, na tua prática de estudo, ter metas de estudo? Pois é, eu me baseei... Eu digo que o ano, para mim, foi um ano do erro e um ano do acerto, né? Porque um ano eu priorizava muitas aulas. Sim. Eu via... Ah, estou com cinco aulas acumuladas. Eu vou matar logo as aulas e as questões ficam para depois. Depois eu faço as questões. Então, era uma prioridade completamente inversa do que realmente deve ser, né? A prova não vai estar lá como está na apostila, como está na aula. Vai estar em formato de questão e você tem que saber fazer questão. Infelizmente ou felizmente, prova desse jeito. Então, eu comecei a... Eu aceitei isso porque eu acho que existe o processo de aceitação do aluno também, mudar seu estilo de estudo que ele passou a vida inteira estudando na faculdade, no colégio, para agora estudar por questão. E aí, quando eu deixei isso mais naturalizado para mim, e foi um período de adaptação, principalmente nas semanas iniciais, eu vi que estava dando resultados. Sim. Querendo ou não, eu já tinha uma carga teórica boa. Então, assim, era... Uma bagagem muito boa, né? Isso. Já era mais o treino com questões, de fato. E aí, quando eu comecei a internalizar isso, isso foi funcionando. Então, minhas metas eram por questões. Ah, essa aula eu tenho um... Ah, já tenho um certo domínio. Parto para as questões. Se minha aposentagem acertar ruim... Ou seja, tu já não assistia a videoaula, vamos dizer assim? Eu assistia porque eu ficava... Eu sempre fui... Ainda tinha um certo bloqueio do preciosismo, digamos. Assim, eu ficava com medo de ter alguma informação da aula que eu não tinha, mas eu via em 1,5, duas vezes. Sim. Aquela vista rápida. E nas questões que eu via realmente como eu estava no assunto. Então, minha prioridade era as questões. Se tinha que escolher. Ah, o dia está corrido. Vou fazer questão, vou ver a aula. Questão. Questão. Não tinha dúvida. Não tinha dúvida. E se você tivesse tempo, você fazia as questões primeiro para depois ir para a videoaula? Ou tu ia para a videoaula, via rapidamente e depois de questão? É. Nos meses iniciais, você tem tempo, né? É. Ainda tem menos conteúdo. Isso. Não tem tanta coisa tomada. Não tem tanta revisão para dar conta. Não tem tanta revisão. Então, eu seguia direitinho. Eu via a videoaula. Não lia mais a postila. Assim, nada. Bem diferente do primeiro ano do internado. Bem diferente. Totalmente diferente. Totalmente. Não via a postila. Partia para as questões. Sim. Se eu estivesse errando algum conceito específico das questões, alguma coisa, aí eu voltava. Aí eu via aquele parágrafo que eu estivesse errando na postila ou no meu resumo de aula. E depois, aí, as revisões programadas. Depois, quando começou a ficar um pouco mais apertado, aí, ah, por exemplo, um assunto é de terapia intensiva. Sim. Aí eu trabalhei dois anos em UTI. Então, era um assunto que eu tinha, para a prova, eu tinha um determinado mais... Eu tinha mais facilidade. Sim. Então, assim, eu partia direto para as questões. Se eu tivesse um percentual de acerto bom, eu mantinha assim e programava a revisão. Se eu tivesse um percentual de acerto ruim, aí sim eu via a aula. Entendi. Vocês tinham algum material teórico escrito? Ou nenhum? Ou, tipo, resumo, imprimia, usava isso aqui? Ou caderno de erros que vocês criaram? Vocês tinham algum? Eu fazia um caderno de erros. Eu gostei de fazer... Sim. Eu não consegui fazer o ano todo. Mas, principalmente, corrigindo provas. Eu fazia ou um simulado com questões inéditas, ou uma prova na íntegra. E as questões que eu errava, eu ia anotando conceitos. Esse caderno eu revisitava a cada sete dias, a cada quatorze dias. Dependendo do que... Do nível... O teu caderno de erros, Gabriel, era, tipo, da prova em si? Tipo, sei lá, vamos lá, SESPE 2018, aí caderninhos aqui, ou caderninhos dos temas? Como é que tu fazia essa separação? Era separado por áreas, assim, grandes áreas. A clínica, a GO, separava por áreas. Esse era o teu material teórico, assim, de resumo, né? É, material de resumo. Você foi construindo. E tu, Augusto, tu tinhas? Eu tentava fazer, no início, vendo a aula, tentava ir anotando. Depois, isso se perdeu. Parei de fazer totalmente. Nas questões, quando, por exemplo, tinha alguma coisa que eu tava errando. Um exemplo prático. Critérios de cirurgia de revascularização. Sempre errava, sempre errava. Aí, eu fazia um caderno de erros e botava critérios de cirurgia de revascularização. Aí, meus resumos se tornaram dessa forma. Bem assim, conceitos-chave, né? É, só conceitos-chave, exatamente. E eu só revisitava se eu, no momento da revisão, se eu ainda errasse aquele conteúdo. Aí, eu revisitava. Mas, eu não ficava, não tinha essa frequência de revisitar meu caderno de erros, não. Tá. Vocês aderiram também a flashcards, mapa mental? Ou, realmente, era questão na veia mesmo? Era mais questão, assim. Eu tentei, eu tenho tempo, fazer flashcards. Não sei se tu conseguia fazer sempre. Mas, não dava certo, não. Eu nunca olhava de novo flashcards. Perdi tempo fazendo. Eu preferia revisar por questão. A método de revisão, eu acho que eu usava questão mesmo. Tema polêmico, né? É, bem polêmico. Eu, particularmente, eu não gostava de flashcards. Assim, flashcards nunca funcionou pra mim. Eu acho que flashcards, talvez, seja uma boa... Seria uma boa estratégia pra mim, por exemplo. Eu tô esperando num consultório médico. Pra uma consulta. Ou tô no Uber, alguma coisa assim. Vou ver uns flashcards. Ou seja, num local que eu não consigo me concentrar tanto. Mas, escolher entre fazer os flashcards e questão, eu sempre ia pra questão. Se eu tivesse num ambiente concentrado... Eu aluguei uma sala de estudos, né? No outro ano, que foi, pra mim, foi um diferencial, assim, você ter um ambiente pra estudar. Se eu tô num ambiente concentrado ali pra estudar, eu sempre ia pras questões. Se eu tivesse num ambiente mais de concentração, mais de expressão, aí eu iria pro flashcard. Mas, eu conheço gente que passou super bem também e utilizar o flashcard como o principal método de estudo, assim. Claro que tinha que fazer as questões, mas o flashcard era um componente primordial da preparação dessa pessoa. Sim. Mas, eu particularmente, pra mim, não funcionava. Eu até tentei. Até paguei um flashcard. Pago, assim, você naquela ânsia do início do ano, aparecendo um monte de coisa. Eu até paguei, mas nem usei. Nem usei. E foi aparecendo toda a questão, toda a revisão, que terminou se perdendo. Sim. E como é que vocês lidavam com a história das provas na íntegra? Inclusive, assim, pensando nas bancas que vocês iam prestar a prova, né? Como é que vocês focaram o estudo de vocês? Quais eram as bancas também, que eu ainda não perguntei. Quais eram as bancas que vocês estavam pensando em prestar a prova? E como conciliar? Porque cada banco é um mundo, né? Aí vocês faziam, assim, sei lá, as provas antigas, de quantos anos pra trás? Ou focaram em outras bancas também? Não só as bancas que vocês queriam prestar a prova. Como é que foram essas decisões? Eu elegi, assim, no início do ano, cinco bancas prioritárias. Aí a gente tentou prova em São Paulo e aqui, né? Que eu acho que são os dois grandes polos de clínica médica. Aí provas que eu fazia em São Paulo eram da USP, Unicamp, Unifesp e Santa Casa. Acho que são as provas mais tradicionais e mais complexas, assim, de São Paulo. E as provas daqui eu fazia SES e Enari. E tentava fazer toda semana alguma prova na íntegra, primeiramente dos cinco últimos anos. Assim, começava 2017, 2018, 2019, até 2022, de cada banco, assim, pra começar a entender o perfil da prova e o que a banca mais cobrava. E anotando lá no caderninho de erros, alguns temas mais que sempre caíam, os tópicos que mais caem na prova, pra estudar esses tópicos, filtrando questões de temas que mais caem. Entendi. Acho que, assim, foi uma forma que eu conseguia ir melhorando em cada prova. Nas tuas revisões, tu também focava nas questões dessas bancas ou tu chegava a ampliar o leque? Eu procurava também algumas provas irmãs, assim. À medida que você vai fazendo simulados, você vai vendo a prova da SES, tem alguma coisa semelhante com a prova da SUS, a prova do Ians, que também tem algumas coisas, alguns conceitos parecidos com a prova da SESPE. Então, depois que eu terminei os cinco últimos anos de todas essas bancas prioritárias, eu começava a fazer também as provas irmãs. Sim. E quando eu revisava com questão, eu tentava procurar questões das provas irmãs, até pra não fazer uma questão e ter um viés de já ter feito ela e acertar. Porque tem muito isso, né? Você acaba decorando a prova, gente. É uma coisa bizarra. Você fica feliz que acertou. Fica feliz, né? Vou subir 90 aqui. Eu faço positivo, hein? Isso. Eu acho que isso faz parte do processo de preparação. Assim, eu acho que eu sou da concepção que quanto mais contato você tem com a prova, melhor. Então, eu não acredito muito nessa história de queimar a prova. Ah, não vou fazer essa prova agora, porque eu não tenho tanto conteúdo teórico e só vou deixar pra depois, quando eu estiver mais engajado. Pra mim, isso não existe, assim. Eu comecei a fazer prova logo no início do ano. Primeira semana de estudo, eu fiz uma prova. Muitas pessoas não concordam com isso, mas eu queria, pelo menos, ir me testando. Não era nem pra ver tanto percentual de acerto, mas já pra eu entrar no ritmo de ter um dia sagrado pra prova. O meu era o domingo, eu fazia a prova no domingo e corrigia a tarde. Fazia a prova no domingo e corrigia a tarde. E aí, eu também fui nessa estratégia, eu elanquei as cinco instituições que eu queria, as principais. Basicamente, era a CSPE, o Enari, a USP, o Unifesp e a Unicamp. Então, eu peguei os cinco últimos anos dessas provas e ia fazendo. Eu adotei uma estratégia um pouco diferente. Eu fazia de cada uma, por exemplo. Fazia a CSPE. Aí, eu fazia de 2019, no meu caso até 2023, né? Sim. No ano passado, que é 2024. 2019 a 2023. E, na verdade, eu excluía 2023 e fazia os quatro últimos anos. E deixava 2023 pra fazer pro final. Porque eu queria realmente usar isso como um grande simulado, pra mim, quando eu finalizasse todas as provas da íntegra, das outras instituições que eu queria também. Tu deixaste a última prova de cada banca pro final, né? Aí, eu fazia 2019 a 2022 da CSPE, 2019 a 2022 do Enari, 2019 a 2022... É porque o Enari tinha três, na verdade. Mas, 2019 a 2022 da USP, por diante. E 2023, aí quando eu finalizava essa, daí pronto. Agora é o mês de 2023. Aí, isso era por volta de junho, mais ou menos. Assim, ainda tem um tempo, ainda tem uma gordurinha aí. Junho, julho, não lembro certo agora. Mas, eu gostei. Porque, aí, eu tinha o impacto da prova no primeiro momento. E não tinha aquela... Ah, será que eu acertei? Porque eu lembrava. O viés, o viés. Então, eu usei... Eu mezclei essa aí. Mas, eu acho que você começando a fazer prova dos cinco últimos anos, desde o início do ano, também... Também é válido, né? Dá super certo, né? Isso. Perfeito, perfeito. E, uma coisa que eu acho válido também é você encarar o dia de prova como prova. Assim, não ficar no celular, cronometrar a prova. Eu sempre cronometrava 30 minutos a menos ou uma hora a menos. A prova era 4 horas, eu cronometrava 3 horas. Porque você não sabe como a prova vai estar no ano. A prova da sua espéu é uma prova completamente instável. E as bancas mudam. Por exemplo, a Unifesp, até no ano retrasado agora, era 3 horas de prova. Ano passado passou a ser 4 horas. Quando a gente fez, acabou já. Começou a prova, acabou. Meu Deus! Aí, ano passado, passou a ser 4 horas. A Unicamp era uma prova objetiva de manhã e uma prova discursiva tarde. Ano passado, foi uma prova discursiva de manhã e uma prova discursiva tarde. Então, você tinha que estar preparado para essas adversidades que aparecem. Então, assim, eu sempre cronometrava para menos. E tu fazia assim, vou simular o evento real, né? Tipo assim, vou simular o meu dia de prova de verdade. Talvez num ambiente mais... Não tão controlado, porque talvez no dia da prova você não está sozinho, né? Não é a sua salinha de estudo, não é o seu quarto. Mas eu acho que também é importante simular a realidade, né? Tempo de prova. Acho que talvez imprimir a prova. Não sei se vocês imprimiam. Eu imprimi também. Até procurar um lugar menos confortável, assim, de cadeira, assim. Tudo é válido, né? Tudo é estratégico, na verdade, né? Deixava a barrinha de chocolate aqui do lado. O banheiro também, tipo assim, cronometrado, assim, né? Como se fosse de fato, né? A prova da Unipec ficou impressionante. O pessoal saiu chorando da prova. Porque é muito rápido. Acho que a gente não conseguiu acabar todas as questões. Conseguiu no final, assim. Era terminando o gabarito e o fiscal pegando, né? Nossa Senhora. E a angústia, né? Por isso que já quitaram o tempo. Três horas. Três horas. Sem questões. Sem questões. E para passar para o gabarito ainda, nessas três horas. Não, absurdo. E os enunciados eram antes, eram mais diretos. E no nosso ano, no primeiro ano, né? Começaram a aumentar os enunciados. Ou seja, tem essas mudanças, né? Que você precisa estar preparado, né? Para o que vai vir. E eu parto disso, né? Você tem que estar preparado. Aí, sobre as questões, isso aí também é outro tema polêmico. O que eu fiz, mas eu não botava as provas irmãs, assim, nas questões. Eu não filtrava, eu botava questões do Brasil todo. É mesmo? Tu não filtrava no banco de questões? Eu comecei a filtrar no segundo semestre. Sim. Quando eu estava chegando perto das provas, não. Aí sim, eu tenho que direcionar agora. Mas no início, era Brasil inteiro. Entendi. É, botei tudo. Aí, e assim, eu fui vendo que algumas questões que não eram de provas irmãs, elas se repetiam também. Porque o conceito, ginecologia obstetrícia mesmo, talvez seja a área que mais se repete nas provas. Porque o assunto consegue ser completamente abarcado nas provas. Então, tudo se repete. Então, você botar uma questão do Brasil todo, pode ser efetivo. Porque você vai vendo o que está sendo cobrado nas mais diversas formas. E talvez essa estratégia, né? No primeiro semestre, começando cedo, vou abarcar vários tipos de bancas. Enfim, se você tiver tempo também, né? Porque é aquela coisa, às vezes, quando uma pessoa não tem tempo, tem que otimizar. Exato. De toda forma, né? Então, o tempo que eu tiver, eu vou estar estudando para a minha banca. Mas se você tiver um pouco mais de tempo, também é interessante, né? Conhecer um pouco mais das outras bancas. Pois é. Aí, uma coisa também que eu quero saber. Fazendo tantas questões assim, a gente erra muito, né? E aí vem todo aquele conceito, né? Que a gente aprendeu, que estudar, e a gente não pode errar na vida de médico. E o ego também é ferido nesse processo. Como é que vocês passaram por isso? Porque eu acho que algumas pessoas fogem das próprias provas pelo medo também de errar e ver a realidade, né? E ver que, tipo assim, caramba, acertei 50% da prova e eu já sou médico. Como assim? Como é que vocês lidavam com isso? Então, eu tinha um ego abalado, obviamente, quando eu ia mal, quando eu errava muito. Mas tinha um amigo meu que sempre falava, quando você faz uma questão, você só tem duas opções, né? Ou você acerta ou você aprende. Então, assim, era um momento que você... No erro é um momento que você tem para ver o que você está errando, aprender aquele conceito e não errar mais. Tem erros que vão acontecer. Você vai errar na prova. Não tem ninguém na prova que chega e tire 100. É verdade. Não tem. Então, assim, tem erros que não dependem de você. Não importa quantas vezes você estudar aquele assunto, vai cair aquela questão. Que foi mal feita, foi... Enfim. Uma casquinha de banana, uma decoreba que ninguém sabe. Aquele recurso que todo mundo encarou como recurso, mas a banca não alterou o gabarito. Então, isso vai acontecer. Então, você tem que encarar isso com naturalidade. E não são as questões difíceis que definem um aprovado. São as questões fáceis e moderadas. As difíceis podem elencar ranking. Mas quem vai fazer você passar realmente e competir são as questões fáceis e moderadas. Essa você não pode errar. Que, geralmente, é mais de 80% da prova. É uma boa visão. Gostei. E você, Gabriel? Eu acho que eu tinha essa visão também. Uma visão parecida. Eu lido, ainda hoje, muito mal com os meus erros. Mas eu acho que você, partir do conceito que você está aprendendo com aquela questão errada, e você vai acertar aquilo na hora da prova, porque é um conceito novo que você aprendeu. E eu acho que você fixa mais as questões que você erra, para não errar de novo. O caderninho dos erros me ajudava bastante até para ficar revisitando isso. E é algo que a gente pode passar para a prática também. A gente, na nossa prática clínica, na residência médica, a gente vive tentando corrigir vários erros de pensamentos e para isso existem os preceptores. E se a gente for se abalar com todo o erro que existe, fica mais difícil o nosso dia. Acho que é reconhecer que a gente vai errar, mas que a gente está no processo de melhorar a cada dia e aprender com os erros. Acho que esse é o princípio. E eu falava muito com gosto também, caramba, desespero, vai melhorar na próxima. Vai melhorar, né? É bom ter uma rede de apoio, né? É isso que eu até falava, vocês tinham essa rede de apoio. Tipo assim, eu sempre penso assim, o ambiente que a gente está, né? Você falou da salinha de estudo, um ambiente como um todo, assim. Um ambiente onde você estuda, onde você escolhe estudar, as pessoas que estão ao seu redor, até ambiente de trabalho. Às vezes tem plantões e plantões, né? Tem plantões que só tem jeito para baixo com energia negativa. Pois é. Que está ali mal-humorado e falando que quer estudar, mas não estuda. Enfim, e aquilo pode acometer você, né? É quase, é péssimo, na verdade, né? Energia negativa mesmo. E a gente tem que se proteger. E até cobranças, né? Cobranças externas. E aí vem as cobranças internas também. Como é que vocês lidaram com o ambiente, assim, ao redor de vocês? O que é que vocês fizeram, né? Sei lá, se algum tipo de atividade que era, tipo assim, um refúgio de vocês? Ou a válvula de escape nessa preparação? Pois é. A sala de estudos, para mim, foi algo que ajudou, inclusive, nisso. Porque eu conheci muita gente. Eu fiz grandes amigos lá nessa sala de estudos. Conheci e foi engraçado, porque estava todo mundo estudando para a prova. E bate o momento do cansaço, né? Na sala de estudos. Aí tinha as quatro horas da tarde, que a gente chamava de um recreio. Aí a gente descia, tomava o café, conversava. Passava 30 minutos conversando. Até mesmo uma hora, às vezes. E depois voltava. Isso era muito bom. E sem falar atividade física, né? Seu parceiro, sua parceira, como você tiver. Essa rede de apoio, eu tive, assim. E isso foi essencial. Ter pessoas que estão com você naquele momento foi essencial. O início do ano, para mim, foi muito difícil. Porque, como eu falei, muitos amigos meus já estavam na residência. Então, assim, eu tinha poucas pessoas que estavam nesse mesmo barco que o meu. Mas aí eu fui conhecendo pessoas que também estavam. Fui vendo que eu não estava sozinho e tinha pessoas me apoiando ali também. E a gente estava se ajudando. Então, assim, isso foi, sem dúvida alguma, foi algo que foi reerguendo. Acho que ter pessoas ao lado que estão no mesmo processo que você ajuda muito, assim. O primeiro ano, eu não tive um segundo ano de preparação, né? O meu primeiro ano foi mais fácil. Porque muita gente da nossa turma escolheu trabalhar um ano. Ou escolheu ou não passou no primeiro ano. Ou se preparou para trabalhar um ano, dois, e depois entrar na residência. E aí, a maior parte do nosso ciclo de amigos estava estudando para a prova. Estava viajando com a gente para São Paulo. A gente foi num grupo, acho que, de oito ou dez pessoas para São Paulo. Daqui, que eram todos da 105 da turma da UPR. Eu acho que ter pessoas que estão vivendo o mesmo momento, assim, com você, é um ponto muito importante. E tentar fazer outras coisas que não só o estudo, né? A gente gostava de trabalhar nos plantões, né? Mas não necessariamente... Não só isso, né? Não só o TI. Mas procurava sempre manter a atividade física. Sim. Três vezes na semana, assim. Ver os amigos do colégio, os familiares. Acho que essa parte de cuidar do lado da saúde mental e exercício físico, uma boa alimentação, é fundamental para a prova de residência. É ter a consciência de que é uma maratona, né? Você não pode dar um tiro curto logo no início do ano. Você tem que ir a um processo. Não é no início do ano você chegar fazendo 500 questões na semana. Você não vai conseguir. Você não tem nem preparo, nem manejo ainda para conseguir fazer isso. É um treinamento. A partir do momento que vai fazendo mais questões, você vai aprendendo a corrigir, vai corrigindo mais rápido. Os conceitos se repetem. Às vezes você só errou um detalhe de um conceito pontual que você não sabia. Que era justamente a dúvida que você estava entre a letra A e a letra B e terminou dando o tiro errado. Mas você resolve rápido. Então, assim, as coisas você vai ganhando essa agilidade, essa praticidade na correção. E aí... Acho que é curtir o processo também, né? Você não pode só estar feliz quando passar na prova de residência. Porque depois vai ter a residência. Quem escolhe clínica vai ter mais uma prova. Exatamente. Ano que vem... Ano que vem vai estar... Já tem no cursinho de novo. Você ir curtindo cada etapa do seu processo e ver que você está crescendo com aquilo. Hoje em dia as bancas estão cada vez mais especializadas. Então, você estudando para a prova de residência, você não aprende só a fazer questão. Os cursinhos ensinam trials, estudos científicos, novidades em tratamentos. Que você usa... Quem for fazer clínica médica vai usar muito do conhecimento que... E outras provas de cirurgia geral, geóloga, dermatologia. Sim. Vai usar muito do conhecimento que você teve ali, teórico. Teórico. Algumas coisas são diferentes na prática. Mas uma boa parte você aproveita. Perfeito. E aí, como é que foi chegando perto das provas? Eu sei que foram momentos diferentes o ano da passagem de vocês. Mas como é que foi viver esse momento assim? Porque dá aquela ansiedade, né? Bate aquele... Caramba, está chegando. É agora. E aí tem uma coisa muito importante que você falou, Augusto. Da história de você caminhar de uma forma constante que não te faça parar, né? Que não te faça, quando chegar lá, extremamente cansado, exausto e não conseguir, assim, de fato, produzir. Tudo que você trabalhou, lutou aí o ano inteiro. Então, é uma medida que a gente vai encontrando, né? Um termômetro ali para você não cansar tanto, assim, né? Pois é. A parte que vai chegando perto das provas, sem dúvida alguma, é a parte mais difícil do ano, assim. Principalmente para quem vai fazer mais de uma prova. Porque entra num dilema. E era um dos motivos para eu fazer questões do Brasil todo. Que as provas coincidem as datas. Ninguém está nem aí. Se você vai fazer... É mesmo, ninguém. Esse ano mesmo, a USP coincide com as suas P.E., né? Ou seja, uma das minhas prioridades, que era a USP e a SES, coincidiram. Você precisou escolher. Uma escolha. Inclusive para o R+. Pois é, inclusive para o R+. Quem queria subir em São Paulo, né? Que é um grande diferencial. É. Isso. Teve que escolher. Uma coisa que você nem imagina, você precisa imaginar, né? Que isso pode acontecer. Pois é. E aí, você vai entrando naquela aflição, aquele edital que não sai. E aí, por exemplo, a prova do Enari estava se aproximando. A gente não tinha nenhum edital dessas P.E. ainda. E o edital dessas P.E. saiu na semana do Enari. Se eu não me engano, teve essa proximidade de data. Então, assim, foi difícil. É um momento estressante e difícil. E é por isso que você tem que estar com sua energia para aquele momento. Também não é relaxar o ano todo e dar o gás naquele momento. Mas, assim, você mantém uma constância de uma forma saudável também. Claro que vai ser um ano difícil. Foi um ano cheio de aplicações, de desafios. Então, assim, não é um passeio no parque. Mas é um ano que você precisa de constância. A constância é muito melhor do que qualquer intensidade. Então, assim, o momento perto das provas foi realmente muito ansiogênico. Porque tinha provas que eram muito pertos. A Unifesp foi uma semana antes da SESPE. O que eu priorizo aqui, o que eu não priorizo. Alguns temas são coincidentes, mas outros não. Então, eu tive que criar estratégias para conseguir focar nas provas que eu queria. Isso. Tu fez quantas bancas nesse final de ano, no ano que deu certo? Pronto. Eu fiz Unicamp, Unifesp, Enari e SESPE. Ou seja, tu deu uma reduzida, acredito eu. Foi. Eu queria cinco. Eu queria a USP também. Mas coincidiu. Mas coincidiu, sim. Aí, enfim, pensei bastante. Foi um impacto, na verdade, quando a SESPE lançou a data. Porque estava para ser dia 17, mas parece que teve um concurso da EBC, enfim. Aí, foi um impacto de verdade. Porque eram duas provas que eu queria muito. Mas, aí, tomei a decisão pela SESPE. Hoje, não me arrependo nem um pouco. Mas, aí, eu fiz USP, Unifesp, Enari e SESPE. Entendi. Aí, o Enari foi a mais cedo de todas, né? Foi no finalzinho de outubro. Foi isso. Aí, 15 dias depois, teve a Unicamp. 15 dias depois, teve a Unifesp. E, uma semana depois, teve a SESPE. Então, foi maratona. Maratona, total. Como é que tu chegou bem nessas SESPE? Pergunta. Eu não cheguei tão bem assim. Dizer que eu estava em 100% da minha saúde e eu estava mentindo. Mas, depois que passou, deu para dar uma relaxada e terminou valendo a pena. Mas, foi assim. Eu estabelecia estratégias de, quando estava chegando perto da prova, uma semana antes, cinco dias antes. Aí, eu começava a focar naquela prova. Aí, assim, eu pegava os últimos cinco anos de novo. Eu refazia as provas e ficava focando naqueles conteúdos. E, aí, eu tentei fazer isso para a Unicamp, para a Unifesp, para a SESPE e para o Enari. Teve provas que eu tive que, enfim, um assunto eu vou ver menos. Tinha assuntos que se repetiam e não precisava repetir na outra. Já tinha mais domínio. E, assim, foi indo. Aí, terminou dando certo no final. Com certeza. Teve um ano da USP que você fazia três vezes e se dava mal, então. 2021. 2021. Não, a prova de 2021 na USP era muito difícil. Mas, uma coisa que eu achei que deu certo, assim, é você se expor a provas. Por exemplo, no sexto ano, no último ano, eu sabia que eu não queria fazer a residência, mas eu fiz a prova do Enari para ter uma experiência de como é fazer prova. E eu acho que, pelo menos para mim, no ano que eu passei, eu fiz a prova do Enari, a da SES, Unifesp e USP. E a primeira prova foi a pior de todas. E eu acho que fazer uma primeira prova, que não é a sua prioridade, é importante, assim. Até porque, no mesmo ano, teve questões que caíram na Unifesp e, algum tempo depois, a gente fez a prova da USP e caiu um conceito que eu tinha errado na Unifesp e aprendi. Então, acho que fazer as provas do ano que estão rolando ali também é muito bom. É outra dica. Até não fisicamente, assim, saiu a prova da SUSI do ano antes da prova da SES. Aí, você fazer aquela prova, caiu questões parecidas também na SUSI do mesmo ano da SES. Não deixar, né, de dar uma olhada nas provas que estão saindo, nas correções, né, que os cursos fazem. O médico, acho que sempre faz de todas as provas, assim, acompanhar, né. Olhava a correção ao vivo das provas do ano. Sim, sim. Tinha muitos conceitos que estavam em alta, assim. E, às vezes, você ganha uma questão, né, fazendo isso, assim. Caiu semelhantes, assim, muito parecido. O Unifesp caiu muito parecido na SES do mesmo ano. Acho que ir fazendo as provas do mesmo ano é uma dica importante. E tu, Gabriel, chegou bem lá, porque você também viajou para São Paulo, né, fez provas lá, depois CESPE. Eu acho que o Essence, eu acredito que sim, porque eu estava com grandes amigos fazendo a prova, né. A Aninha, minha noiva, que está fazendo dermato agora. Sim, me riu. A gente sempre estava junto nesse processo. Então, Augusto, meu melhor amigo de faculdade, feitosa, que é um colega da gente que está fazendo psiquiatria lá no Unifesp. Enfim, muita gente fazendo... Meu Deus, vamos chamar ele. Vou falar com ele. Inclusive, em junho, eu vou ir lá para a Unifesp e vou ficar na casa dele. É, olha aí. Sensacional. Já fale com ele, viu? Já fale com ele. Essa dica de fazer, por exemplo, ah, só quero o CESPE, não penso em nada no HC, mas faz a prova do Enari, só para você sentir um ambiente de prova. Porque mesmo que você não queira, você vai estar nervoso. Porque é um ambiente ansiogênico. Então, você fazer uma primeira prova que você não quer tanto, que não é sua primeira prioridade, é bom isso. Das minhas opções, o Enari não era a primeira. E eu fiz a prova do Enari e fiquei muito nervoso, assim, muito mais do que eu esperava ficar, até. Porque foi a primeira prova. Exato. E você está num momento de autoaprovação. Pô, eu quero ir bem no Enari porque isso vai me mostrar se eu estou perto ou não de atingir meus objetivos nas provas que eu realmente quero. Aí, então tem isso também. Então, você fazer a primeira prova que você não... Ajuda bem. Que não é sua prioridade, ajuda bastante. Na primeira prova eu errei uma questão no gabarito. Aí, na segunda eu já fiquei mais atento. Pois é, ainda tem esses erros, né? Eu acho que a gente chega na última prova. Não me lembro se foi a da USP ou a da SEIS, a última prova que eu fiz. Mas eu já estava muito mais tranquilo, assim, muito mais confiante. Você tem que lidar com o fato, às vezes, que você também pode ir um pouco mal, né? Na primeira prova, assim, que não seja a sua prioridade. Então, você precisa, assim, se reerguer, né? Respirar fundo. Aprender com os seus erros ali. Exato. Para poder chegar melhor na próxima prova, né? Isso é outro ponto. Cada prova é uma prova. Assim, as provas são um mundo. E são mundos completamente diferentes. Por exemplo, como eu falei, a prova da Unicamp foi totalmente discursiva. A prova do Enari é uma prova completamente diferente da SEIS. Só pela nota de corte você consegue ver isso. E a prova da Unifesp também, completamente diferente. Então, assim, eu fui muito mal na prova da Unifesp. Mas eu fui muito bem na prova do Enari, na prova da Unicamp, na prova da SEIS. Que foi onde eu consegui os resultados, né? Enquanto na prova da Unifesp eu não consegui. Então, assim, não é porque você não conseguiu em uma prova que você não vai conseguir nas outras. E você tem que ter maturidade e consciência disso. E não está tudo acabado se você for mal na primeira ou na segunda prova que você fizer. Perfeito. Mas deu tudo certo, né, Augusto? Não é? Conta aí. Que decisão difícil, Augusto, teve que fazer, gente. Vocês não têm noção. Porque eu já tenho, né, o briefing. Conta aí. Como é que você decidiu ir? São Paulo ou ficar? Foi. Eu terminei passando na Unicamp, no HC e no português, né? Na SEISPE. Sim. E foi uma decisão difícil, assim. Porque, a princípio, eu sempre tive pretensões de fazer parte da minha formação em São Paulo. Mas, quando eu passei no português aqui, que era a minha primeira opção, e também tinha uma HC, que sempre foi uma grande escola das mais tradicionais. Das mais tradicionais, né? Exato. Aqui em clínica. Então, a dúvida bateu bastante, assim. Eu fui atrás, pesquisando as mais diversas residências. Foi até bom, porque a Unicamp saiu dia 16 de dezembro. Então, deu uma relaxada, assim. Ah, passei. Caramba, deu certo. Não vou mais. Calilizou. É o fim dos plantões, temporariamente. Pois é. Aí, mas... Aí, eu fui atrás de como eram as residências. E eu vi que é muito questão de identificação. As residências de clínica têm os mais variados perfis. E as residências de clínica médica daqui do estado de Pernambuco, as escolas de clínica daqui do estado de Pernambuco, são muito fortes. Principalmente o português, o HC, né? Porque, pelo menos, eram as minhas opções. Eu fui atrás e eram residências muito fortes. A residência da Unicamp, que eu pesquisei, ela é uma residência muito boa, mas tem um perfil diferente que eu não me identificava tanto. Que é menos clínica médica em si, mais subespecialidades. Então, por isso, por questão de identificação, não é porque tem um certo ou um errado, mas eu queria ter uma vivência mais forte da clínica médica em si. Eu queria me formar clínico e depois pensar no futuro, numa subespecialidade, no R3, seja lá o que eu queira fazer. E aí, terminou que eu fui da UPE, aí eu não conhecia tanto o serviço do HC. Rodei lá como interno no português. Já conhecia muita gente, conhecia os R2, tinha o Gabriel como R2 também, conhecia os chefes, conhecia a preceptoria. E eu acho que uma residência é muito mais do que o serviço, é as pessoas que estão ali para fazer a residência. Os nossos chefes, no português, são chefes jovens, clínicos e que querem fazer a coisa acontecer. Então, eles fazem a residência andar. Eles querem fazer melhorar, eles escutam nossos feedbacks, eles escutam o que está ruim, o que está bom para melhorar cada vez mais. E era isso que me chamou tanta atenção. Aí, terminou que eu... E eu estava em casa também, né? Em casa, né? Isso é um fator que pesa. Minha noiva, meus amigos aqui, as pessoas que estão em casa, família. Então, assim, isso é uma comodidade importante que a residência em si já é um momento pesado na sua vida, né? É um momento de outros desafios. E você ter esse suporte é... É essencial, né? É essencial. É essencial também. Aí, terminou... E aí, você virou o R1 de Gabriel. O R1 de Gabriel, exatamente. A vida reaproximando novamente, né? Muito feliz, pessoal. Sim, senhor. Mas a gente pesquisando, querendo fazer clínica médica e a gente pesquisou várias escolas pelo Brasil, né? E a gente notou justamente esse perfil conversando com residentes de São Paulo, inclusive residentes que fizeram clínica médica lá e voltaram para fazer subir aqui. A gente conhece algumas pessoas assim. E a clínica médica é muito diferente pelo Brasil todo. Em São Paulo, eles têm uma visão muito mais emergencista e intensivista, né? Eles rodam muitos meses mais de emergência, muitos meses de UTI. Aqui, a gente tem mais uma visão do clínico internista, né? Uma visão mais do clínico comandando uma enfermaria de clínica médica, de pacientes investigativos e pacientes ambulatoriais. Eu acho que você nunca vai ter uma residência perfeita, né? Você vai ter aquela que mais se adequa ao seu perfil. Eu acho que a clínica médica em Pernambuco é muito forte, né? A gente tem a sociedade pernambucana de clínica médica que está crescendo cada vez mais. A gente tem nossos chefes, eles participam ativamente da sociedade e promoveram a melhoria da qualidade da clínica médica. E eu acho que esse é o seu perfil, como diz, com um perfil mais enfermarista e mais de enfermaria e mais de ambulatório e mais de rodar na clínica médica e não nas subespecialidades em si, mas que a gente também roda na R2. Acho que Pernambuco é um grande pólo da clínica médica. Perfeito. E aí, como é que está sendo o seu R1, Augusto? Conta aí. Recém começado, né? É pesado essa tal de residência, né? É pesado, né? Mas, assim, eu estou gostando. Eu sou uma pessoa, em geral, muito positiva. Então, eu estou gostando muito, assim. E esse é um outro ponto também na decisão. Você está alinhado com o que o serviço vai lhe oferecer. Porque não adianta você idealizar as coisas. Ah, vou botar esse porque é o mais concorrido. E você chega lá e se frustra porque não era aquilo que você estava esperando. Então, como eu já conheci o serviço, eu fui muito alinhado com a proposta da residência. Então, assim, poucas coisas para mim foram uma surpresa. E isso me ajudou bastante no processo de adaptação. Então, estou gostando muito, assim. Estou curtindo. Está cansativo, mas é um cansativo bom. Assim, eu estudei bastante para estar sentindo esse cansaço nesse momento. Então, assim, estou gostando. Estou gostando muito. Estou feliz com a escolha. Logo, no primeiro dia de residência, eu já fiquei feliz por eu ter tomado a decisão de... Sentir que estava no lugar certo, né? Exato. Exatamente. E no tempo certo. E você, Gabriel? Agora, no R2, acho que a gente passa agora pelas subespecialidades, né? É uma outra fase, né? É uma outra fase, sim. É uma outra fase da residência. Conta aí um pouco da diferença do R1 e R2. O R1 da clínica médica roda muito na enfermaria. Então, pelo menos na residência do português, a gente roda cerca de seis meses na enfermaria. Outras residências de clínica do estado, mais tempo. Então, é um momento de fazer uma base, né? Você ter o seu paciente, você conduzir o seu paciente e você interligar cada órgão, mas estudar a clínica médica em si. A gente roda também a emergência, um mês de UTI, um mês de infectologia e um mês de medicina, família e comunidade. Já no R2, lá no português, a gente roda mais as subespecialidades. Então, é outro mundo agora. Você está na visão do subespecialista. É muito interessante porque você vai criar network ali, você vai passar pela cardiologia, pela pneumo, pela gastro. E você também vai se ver, será que você quer ser um daqueles especialistas no futuro? Você vai aprender com eles. Você vai ver a forma que eles pensam, que é muito diferente também da clínica médica. E se você quiser continuar como clínico, você vai somar um pouco daquilo no seu clínico que você vai ser, né? Aprender com eles. E você também vai expandir seu network, conhecer pessoas de outras especialidades e saber se aquela especialidade é o que você quer seguir. Acho que o R2 tem esse intuito. Além disso, você é também um suporte para os R1s, né? Então, algumas coisas que você passou durante aquele ano e o R1 está passando, você tem que ajudar o seu R1. Você é uma referência a mais no serviço, na hierarquia ali do serviço. Então, são grandes mudanças, né? Mais responsabilidade. E fora isso, você tem que estudar para a prova do R+. Pois é, aí vem mais uma prova, né? Você sempre me desanima com esse prova. Você está vendo como o R2 ajuda o seu R1. Não, não tem que conciliar de novo. Tem que conciliar de novo, te prepara. E aí você tem que conciliar tudo isso, né? Pois é, já está pensando nisso, Gabriel? Eu comecei a fazer um curso preparatório para o R1s, ainda não decidi qual vai ser o R1s que eu quero. Acho que vou deixar mais para frente, assim, tem algumas possibilidades. Mas está sendo muito difícil conciliar com novas... Por exemplo, eu estou rodando nefrologia agora. Você tem que estudar nefrologia, tem que se dedicar ao serviço. E você tem que começar de novo a rotina de fazer questões, de estudar para a prova, que é um estudo diferente. Mas tentando montar a mesma estratégia de antes, assim, um estudo baseado em questões. E agora a gente tem menos tempo, né? Porque antes a gente regulava a nossa carga horária de trabalho. Eu trabalhava 24, 36 horas e você não pode fazer isso na residência, né? De jeito nenhum. Não tem como. Pois é, eu trabalhava 24 horas em dias separados. Então, voltar a trabalhar todo dia foi um impacto. Foi um impacto, né? Inclusive por isso, né? A gente dá plantão, a gente tem seminário por fora, tem que estudar seus pacientes. E tem que estudar para a prova das animais, assim. É uma carga profissional aí de trabalho pesadíssima, né? E especificamente a nossa residência é muito academicista, né? Então a gente faz muito seminário, apresenta muita coisa. O que é bom, foi um dos motivos de eu ter escolhido lá também. Mas, claro que é. Mas acumula coisas e tarefas a serem feitas, né? Exato. Vai ser um desafio. Uma das estratégias que eu ainda estou tentando montar é tentar acordar mais cedo para estudar antes da residência. Porque eu estava chegando da residência muito cansado, assim. E para render, né? Você não consegue render à noite. Você vai para a academia, você tem que fazer as coisas de casa. Mas acordar antes, para estudar antes de ir, eu acho que é uma boa estratégia, assim. Porque você está mais descansado, não tem ninguém no celular, tem silêncio, né? E você já mata ali uma ou duas horas de estudo e vai para a residência. Eu acho que é uma boa estratégia. Eu estou também tentando estudar um pouco antes. Porque, às vezes, você chega morto em casa e, se for parar para estudar, ou você fica estudando, assim, caindo para o lado, assim, você não rende. Uma hora de estudo, enfim, você não rendeu, sei lá, 15 minutos. Às vezes, você está muito cansado. Às vezes, é melhor dormir mais cedo, sei lá, 9h, 9h da noite. Acorda ali, 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. Você toma um café e você estuda muito bem. Quando você começa a se adaptar, agora tem que dormir mais cedo também. Agora tem que dormir mais cedo. Tem que dar uma mudada nos hábitos, né? Mas é uma boa estratégia. É uma boa estratégia. Eu já comecei a adotar um pouco isso pelo cansaço também. Quando eu dormi, eu acordo mais cedo e eu estudo. É isso. Mas já tem alguma... Diz aí para a gente, alguma sub em pensamento? Eu gosto muito de medicina interna. Tem algumas subs da clínica médica que você se afasta um pouco e fica mais subespecialista. Tem algumas subs que tem outras subespecialidades depois. Por exemplo, cardiologia e depois ecocardiografia. Mas o que eu gosto mesmo é de ter a visão integrada do paciente. E eu acho que as subespecialidades que mais condizem com isso são a reumatologia e o terceiro ano em clínica médica, que é o R3 em clínica médica. Acho que eu estou entre essas duas opções. E essa dúvida foi o que pesou também na minha decisão. As pessoas aqui, nas residências de Pernambuco de clínica, elas querem fazer R3 de clínica. É uma tendência que a gente vê aqui e é difícil ver isso em outros estados. Ou seja, você vê a força que está tendo a especialidade naquele local. E aí, tanto no HC, como no Português, como no Miguel, tem pessoas que querem R3. Tem o Getúlio Vargas também. Tem o Getúlio também. E tem pessoas e está concorrido. Não está fácil passar. Cada vez mais as pessoas têm que seguir carreira como clínica. Ou seja, a concorrência para o R3 de clínica médica também está aumentando. A procura, né? A procura. Até pouco tempo atrás, poucas pessoas queriam fazer R3 de clínica médica. Ou seja, se preparem. Mas calma, calma. Vamos por vez, né? Vamos curtir também o processo, como você falou, né, Gabriel? Porque senão a gente só fica... A gente só é feliz quando a gente passar na residência. Aí passou. Aí só vou ser feliz quando eu acabar a residência. Aí vem a sub. Aí só vou ser feliz quando eu tiver meu consultório. E aí? Quando é que a gente vai ser feliz? Isso é desde o colégio, esse pensamento, né? Quando passar no vestibular, quando for entrar na faculdade. Isso é muito. Quando passar na residência, quando começar a dar plantão, quando começar... Enfim, você sempre vai ter objetivos à frente, né? Isso. Aí eu acho que é um momento muito diferente de você ser generalista, CR1, do que quando você termina a clínica médica. Você já tem uma especialidade. Isso. Se você... Eu acho que o foco da gente tem que ser no R2 ainda, porque a gente roda de novo clínica médica, com outra visão agora, mais experiente. Você roda as subespecialidades. E caso a gente não passe esse ano, você vai ter outros anos para se preparar. E você vai ser visto diferente no mercado. Então, o campo de atuação muda, né? Hoje em dia, o clínico, ele também participa muito de perceptoria. Então, cada vez mais se abrem escolas de medicina, né? E o clínico, ele... O tempo todo, a gente está lidando com o ensino. A gente tem nossos doutorandos, a gente tem reuniões clínicas, a gente tem casa. Então, o clínico, por essência, é uma pessoa que gosta de discutir e de ensinar. Então, o campo de ensino, de educação, é um campo para você seguir pós-residência de clínica médica que está crescendo. Então, você tem esse campo de atuação para passar um tempo que você quiser e depois fazer uma subespecialidade. Maravilha, maravilhoso. É uma vontade de fazer clínica médica. É um ótimo caminho. Temos aqui dois fervorosos, né? Pela clínica médica. Esses aí vestiram a camisa. Quem estava na dúvida no final desse podcast, meu filho, já sabe qual é a X. A clínica médica é muito ampla, além de educação, visitar pacientes internados, pacientes ambulatoriais, prevenção, assim. É um médico muito completo, assim. É. Não, agora eu tenho que tirar meu chapéu para vocês, por vocês, porque na dermatologia a gente roda três meses na clínica médica, pelo menos no emipe. A Aninha já está nervosa. Nossa, eu já estou preparando ela, porque é difícil. Você ser de clínica médica, eu sabia de cirurgia, agora de clínica. Eu, enquanto doutorada, eu não imaginava a carga, a responsabilidade que vocês têm com o paciente na enfermaria, da admissão, da emergência, todo o momento da enfermaria, até a alta, e depois o rever no ambulatório, enfim. Realmente, é muita responsabilidade. Mas também é muito gratificante, né? Porque você passa por todo o cuidado do paciente, depois o cuidado ali continuado, enfim. É uma área... É, eu tenho que tirar o chapéu para vocês. É fascinante. É, mas agora é aquele momento que eu quero saber, assim, o que é que vocês diriam para aquela pessoa que está passando por esse processo de preparação, que está se organizando, que já tentou uma vez e não deu certo, já tentou às vezes duas vezes e também não deu certo, e até está pensando em desistir de tentar estudar de verdade. O que é que vocês falariam para essa pessoa que está precisando de um conselho? Então, é confiar no processo, assim. Confie, seja lá o cursinho, mentoria que você faça, confie nas pessoas que você está investindo. É, e questões. Crie uma rotina, crie métricas, estabeleça metas, porque isso vai fazer você se autodisciplinar e saber qual é o seu foco principal. Ah, não posso pegar esse plantão extra porque eu tenho isso a cumprir. Então, você parando no domingo à noite para organizar a sua semana, isso faz já deixar a sua semana já estar preenchida. Você não pode assumir mais responsabilidades ou menos ali. Conte com imprevistos, mas não assuma algo que você não vai poder assumir em detrimento de outra coisa. Então, assim, é criar uma rotina de estudos. Estudos por questões, é o ponto principal, e por provas. E confiar no processo. E também, quando chegar o momento de provas, seja gentil com o resultado. É rígido com o processo e gentil com o resultado. Eu acho que é isso. E lembrar que cada prova é um mundo diferente. Você pode ir bem em uma, mal na outra, e as coisas vão fluir e a sua hora vai chegar. Sempre chega. Só não chega para quem desiste, né? Exato. É basicamente isso. Exato. Eu acho que você, no início do ano, ou no momento que você decidir fazer a prova, você definir a sua carga horária de trabalho, o quanto você tem que trabalhar para ter uma boa condição de vida, para pagar suas contas, enfim, ajudar seus familiares, porque tem jeito que precisa. E fazer um estudo baseado em questões, você definir suas bancas prioritárias, mas saber também que a gente não se resume àquela prova no final do ano, né? É justamente confiar no processo. Se você vai estudar para passar esse ano, se for o seu objetivo. Mas você é médico, né? Você vai estar trabalhando, você está no mercado de trabalho, você está aprendendo outra coisa. E você tem a sua vida extra-medicina. Então, não é uma prova no final do ano que vai lhe definir. Acho que curtir o processo, aprender com as questões, aprender com as ações que você está aprendendo e fazendo ali. Saber que não é o último ano que vai ter, mas você vai ter outra oportunidade no ano que vem e talvez seja para acontecer, né? Eu acho que eu não me arrependo do ano que fiquei trabalhando. Acho que Augusto também não, dos dois anos. É um ano que a gente cresce muito, né? Você entra na residência com outra cabeça, assim. Você, a nível pessoal, você está muito mais maduro. A nível técnico, se você escolher trabalhar em locais que você esteja aprendendo constantemente, você está melhor também. Então, você entra mais experiente na residência e consegue aproveitar melhor. Acho que o ano trabalhando é muito maravilhoso, né? Isso é um plus você ter consciência ou não se a residência naquele momento faz sentido para você ou não. Porque pode ser simplesmente que você não queira fazer residência nesse momento. E a residência não vai fazer sentido para você. Quando você não tem um foco e um objetivo muito claro, fica difícil você fazer qualquer coisa. Então, queira ser residente é o primeiro passo. Querer ser residente no ano que vem é o primeiro passo. Se você não quer tanto assim, repense se é realmente esse ano de estudo que você vai ter. Mas se você quer ser residente, aí é confiar no processo. Se a residência faz sentido para você naquele momento, confiar no processo e seguir. Acho que no sexto ano eu tinha essa visão, assim. Eu terminei a faculdade e eu não queria ser residente agora. Eu não queria ter aquela responsabilidade de acordar todos os dias, de ter alguém para ser o chefe, passar os casos, me dedicar. Eu queria ser residente de clínica quando eu estivesse no momento que eu queria me dedicar totalmente à residência. E eu acho que esse ano trabalhando foi essencial para isso, assim. Eu entrei no momento que eu podia e queria me dedicar totalmente. Isso faz toda a diferença, né? Até para você ser o melhor residente, né? E você se entregar, além também para o programa de residência. Que toda residência demanda muita energia, muito tempo da gente. Pois é, porque você fica naquela ânsia. Ah, está todo mundo fazendo o curso preparatório. Ah, está todo mundo fazendo a residência. Assim que se forma. Não que isso seja errado, tá? E aí são... Escolhas. Exato. Escolhas de vida e não tem um certo, não tem um errado. Tem gente que vai querer trabalhar, tem gente que vai querer, enfim, fazer logo a residência. Porque acho que a residência faz sentido naquele momento. E você escolher trilhar o seu caminho individual. Sem pensar muito no que os outros estão fazendo. A gente vai vendo que nossa vida é muito mais nossa do que de qualquer outra pessoa. Então, você seguir o seu tempo e, com base no que você... Como você se conhece, acho que isso é o ideal. Massa. Bom, gente, foi muito bom. Muito obrigada pela presença dos dois. Sério, foi muito bom. Altos insights. Revivi também muita coisa. Estou falando alguns das métricas. de como estudar e prova. E também daquela ansiedade, né? De estar chegando às provas. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Pois é. E de olhar para trás e ver que vale a pena, né? Vale a pena todo o esforço, toda a dedicação, toda a abdicação que a gente precisa fazer. Pois é. Eu saí depressivo de todas as provas que eu fiz. Depressivo, assim. Pensei que ia mal. A SESP é, eu não corrigi, né? Eu pensei... Não, aqui não tem como. Essa não tem como. Não, velho, não corrigi. A Unicamp também eu saí, meu Deus do céu. Não tem um dia que eu vou voltar de São Paulo feliz. Pode ser, se eu liguei para ele aí, vai ser meu R1 de jeito nenhum. Não. E hoje estamos aqui, né? Pois é. É verdade. Pois é. Mas acreditem, acreditem no processo e sigam. Só não desistam. Se é para ser, se é o seu ano de preparação, só não desista. Só siga. Muitíssimo obrigado, meninas, pela presença. Tinha que ser vocês dois e juntos, né? Um complementou o outro, foi muito bom. Sério, de verdade. A história de vocês é, assim, muito bonita e tem que ser falada. E é tão bom quando a gente traz residentes que realmente investe a camisa do serviço, da especialidade. Porque viram referências, né? Para outras pessoas que também querem viver com tanto amor mesmo, né? A especialidade e ao processo inteiro. Obrigada. A gente que agradece. A gente que agradece. A oportunidade dessa não se pode negar. Obrigado, menino. Obrigada, obrigada. Foi muito bom ter aqui. Gabriel também, obrigada. E, gente, esse podcast, que vocês já sabem, está no Spotify, no YouTube. Então, para quem está querendo, enfim, passar para alguém aí que também está passando para esse processo, né? Passem, curtem, compartilhem. Não deixem de compartilhar nosso podcast. Dá cinco estrelinhas também. Tá imperdível esse episódio. E eu agradeço a presença de vocês. Agradeço a presença de vocês aí do outro lado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.